Isso aí o fogo é uma fumata da fé Uma ladeirinha pra fazer a bota pelo menos dar uns dois dedinhos Tchau, vi, tchau, vi Espera, não deixa pra trás mesmo Poxa, aqui dá um campinho massa da poxa E os cabajos embora, como se eu fosse uma merda Deixa eu é cagar e deixar a merda pra trás Ah, eu só não passo porque eu não sei o caminho É o jeito de ficar atrás mesmo Nama, chama do demote que ela gosta Nossa, peraí, oxe Moto lerda da poxa, passa até uno Oxe Não, vamos mudar o pistão, vamos mudar tudo da moto Vai correr com só a pistinha Vai virar uma mini XRM Não precisa ouvir Não precisa ouvir Rapaz, será que esse aqui é bom? Quero poder ouvir Que esse microfone Onde o tem? Não tem pra gasolina e tem pro microfone Onde? Eu não sei Eu não sei Eu ia criar o canal antes, mas Ah, vem com mergulho de sair andando assim Dá a sensação de que você tá falando só hoje Oxe, anda na guarda Trumpe É bom, mas É muito devagar Ah, seu filho Vendendo um saldo a 6,6 Quero botar 6,30 na bichinha Bota o leste O pior é que ela tá meio balançando Aí fica rebolando a bicha Não a gente nem corretando Meu irmão, você é doido Não sei nem se tá filmando direito Só tô indo Que misericórdia Ah, vamos passar Vamos para ver quando ela dá Rapaz Só passei pra dizer que eu passei, tá ligado? Vi que tava devagar e a passeleira E o Willan vai assim até lá, hein? Qual a coisa se os homens embaçados dizem Ah, não entra o capaceito Eu vou fazer o que, gente? Eita Tomara que seja a água Porque esse caminhão jogou um negócio aqui Tomara Porque esse caminhão nem vi de que era Rapaz, eu disse que eu tava na entrada de Icraíba Mas essa entrada longa, né? Com uma cidade tão pequena Nem a cidade de Arapiraca é desse jeito Ligando os carrinhos atrás Pra não ser atropelado Ligando os carrinhos atrás Galera, olha a tremendeira da motota Mais tremendeira Tremendeira da motota Olha, olha Eita, meu Deus do céu Isso aqui é a 130 km por hora É uma queda da miséria, olha Rapaz É doido Olha, só tem que estar boinha pra correr Não tem ninguém na pista Pra botar pressão Tem muita coisa pra ajeitar nessa motota Tem muita coisa pra ajeitar nessa motota Tem muita coisa pra ajeitar nessa motota Poxa, eu vou pela pista não O que eu tô dizendo? O que eu tô dizendo, mano? O que eu tô dizendo, mano? O que eu tô dizendo, mano? O que eu tô dizendo na carroção da Nanau? Porque, mano? Olha aqui, ó Pretinha daquele modelo É, galera, pra quem não sabe Aqui eu sou de Arapiraca Rapaz, eu ainda nem tenho não Mas pode me chamar de Paulinho Vai ter Paulinho alguma coisa É Eu achei que eu tava na entrada ali Eu vi a placa Olha o que mesmo ali Estrada longa da bexiga Olha o tiozão Passando de nois Olha o tiozão Passando de nois Deixa, deixa Deixa Um dia, um dia nós te tromba Se tromba não, né? Mas um dia nós te controla Da lá daí É Não sei, gente, tá foda Já ali tem capacidade Passar uma música Misericórdia É, dá pra acelerar, ó Vai muito a luz É, dá pra acelerar, ó Vai muito a luz É, dá pra acelerar, ó Agora essa moto tá prendendo Não tá Troca a posição Não, ó Não, ó É 2A, moleque Oxê, é 2 Não, mais isso não É Vai, bichinha Corre Corre, bichinha Corre, bichinha Consertando a prefeitura Época de eleição Não sei não, hein Pra quem vai votar Boa sorte Subtitulado Escrita Música Ah Amém. Amém. A parte da linha mudou. Olha. Que muda é essa? Falou, galera. É nóis. Hã? Aí? A minha tá? Essa aí tá também? Por que fica assim? Vai pegar a coelha aí. Que dor de queimada. É a minha. Não, a minha também tá. Sai de cima, né? Pra não estourar. A mão chega tá dormindo. A mão chega tá dormindo. É a minha. Semina. É a minha. É a minha. tá quieta, o meu esquenta Ah, o cubo Pensei que era a gente Eu vim de casaco, velho Um calor desse Bater aqui na vinda Não sei, boa O vento batendo Pelo menos eu vou ficar mais Mais frito Que eu tô queimadão Que eu tô queimadão Que eu tô queimadão Que eu tô queimadão